Item 6, processo 48.500, 233-2013-21 e 544-2013-90. Proposta de abertura de agência pública, com vistas a colher subsídios e informações adicionais, a terceira revisão do tarifário periódico da Energisa para a Iba Distribuidora de Energia S.A., a vigorar a partir de 28 de agosto de 2013, bem como para o estabelecimento dos limites dos indicadores de continuidade DEC e FEC para o período de 2014 a 2017. Diretor relator, doutor Romeu D. S.A. de Fofino. Então, aqui o contrato de concessão é de número 19-2001, que regula a exploração do serviço público de distribuição de energia elétrica na área de concessão da Energisa para a Iba, e define a data de 28 de agosto de 2013 para a realização da terceira revisão tarifária periódica. Aqui é exemplo dos processos que deliberamos nos itens precedentes, todo o processo está disciplinado lá no PRORET, tem uma análise e uma proposta da SRD com relação aos limites DEC e FEC, que é objeto também da audiência pública, que está sendo aberta, e da SRE com relação à proposta de revisão tarifária que será discutida no âmbito da audiência. Esse é o resumo do relatório. Passa a fundamentação. Então, conforme detalhado na nota técnica da SRE, de número 186, a revisão tarifária da Energisa para Iba conduz a um efeito tarifário médio para os consumidores cativos da distribuidora de menos 2,54% em 28 de agosto de 2013. Vale ressaltar que a revisão tarifária é feita a partir do resultado da revisão tarifária extraordinária, que foi já feita lá em janeiro de 2013. O reposicionamento tarifário calculado foi de menos 4,60%, quando comporta os financeiros do ano e que retira do ano anterior, que leva a esse efeito de menos 2,54%. A tabela, no item 10, mostra o efeito médio dessa revisão tarifária para o grupo A e grupo B, que é o grupo A menos 5,08% e para o B menos 1,45%, que leva ao efeito médio já mencionado. Vale destacar que o efeito tarifário que será percebido por cada consumidor dependerá de seu nível de tensão, modalidade tarifária, classe de consumo e seu perfil de consumo. A nota técnica da estrutura tarifária apresenta uma análise detalhada desse efeito. Essa ressalva aqui é muito importante porque, certamente, individualmente, o consumidor não vai perceber esse impacto aqui, porque depende dessas variáveis todas que eu falei, para saber o que cada consumidor individualmente vai perceber em termos de impacto. Bem, na sequência, no item 2, tem aquela tabela que decompõe o índice de reposicionamento. Então, a exemplo dos outros que nós já deliberamos, a variação nos itens da parcela A, no caso dos encargos setoriais, é muito baixa, praticamente neutro. Na transmissão, também, um efeito baixo, 0,32%. Compra de energia, também, no caso da Energiza Paraíba, não foi muito significativo. Toda compra de energia é 3%. A energia nova, o CCAR, que nos outros, foi um efeito maior, que foi de 3%, pouco mais de 3%, que leva o total da parcela A a um efeito de 3,35%. Já a parcela B, teve um efeito final aqui de 7,95%, que leva para o reposicionamento antes dos componentes financeiros de 7,9%, e aí, depois, computados financeiros, 4,60%, aliás, que depois, computados financeiros do ano e o que sai do ano anterior, chega ao efeito, já mencionado, de menos 2,54%. Que aí está explicado no item 3, o que eu já falei na tabela. Com relação à parcela B, que é o que incide propriamente a revisão, então, é objeto central das revisões tarifárias periódicas. A RTE, prevista na Lei nº 2.783, tratou da redução dos itens da parcela A, mantendo inalterada a parcela B. As alterações da parcela B, portanto, decorrem da aplicação da metodologia de revisão tarifária definida pela ANEL e detalhadas no PRO-RED. A parcela B trata dos custos com atividade de distribuição, compreende o custo de administração, operação e manutenção e o custo anual dos ativos. Para compreender o efeito da revisão tarifária sobre a parcela B, é necessário avaliar o comportamento da receita verificada e da receita requerida ao longo do ciclo. Desde a segunda revisão tarifária, o crescimento da parcela B da receita verificada foi de 65,9%, resultando alcançado pelo efeito dos reajustes da tarifa de parcela B, que leva a consideração a variação do GPM, reduzido o fator X, e da variação do mercado distribuidora. É considerada as variações de estrutura desse mercado. Com relação à remuneração, é a mesma lógica que já falamos nos itens precedentes, então teve um efeito da redução do OCC e o efeito do comportamento da base de remuneração, então aí o gráfico do item 18 mostra essa composição. Claro que aqui a variação foi menor do que as outras que deliberamos nos dois itens precedentes, porque aqui não tem certamente a mesma proporção de recurso da RGR que tem as outras duas, então tem uma redução aqui mais discreta. Com relação à cota de reintegração, pelas mesmas razões, ou seja, o comportamento da base, mas conjugado com a redução das taxas, que ocorreu também para o terceiro ciclo, é que leva a essa variação que está também demonstrada no item 20, também de uma redução no item reintegração. Com relação aos custos operacionais, então a mesma temática dos anteriores, aí tem o comportamento que está aí também demonstrado no gráfico, que é em linha com o que já falamos. Então a turma aí tem 22, a principal razão para que os custos operacionais estejam contribuindo para a redução das tarifas da energia da Paraíba, impacto então de menos 1,12% no repostamento tarifário, é que o crescimento ponderado de redes, consumidores e mercado, utilizado na definição da receita requerida, foi menor do que o crescimento da parcela B decorrente do aumento do mercado e da estrutura desse mercado. Bem, aí a parcela A não merece muito destaque, a questão dos encargos, já comentei quando passei lá pela tabela, transmissão item, compra de energia, tem o gráfico aí que mostra que em termos de quantidade, o que está à esquerda e do gráfico à esquerda, teve uma variação bem discreta e no custo da energia, o que realmente teve uma variação mais significativa é o CCAR de energia nova, exemplo dos outros processos, mas dado que não houve uma alteração muito significativa no volume, o impacto na tarifa não foi também muito grande. Bem, depois tem o tradicional gráfico lá que mostra o valor da tarifa final sem e com encargos, também não é muito diferente dos outros, sem encargos, o custo da energia representa 45,8%, o custo da distribuição 46% e o conjunto dos encargos, mas o custo de transmissão representa a diferença. Quando inclui a questão dos tributos, claro que o tributo assume uma proporção significativa no preço final, especialmente o ICMS, como já é sabido. Componente financeiro, que é a tabela aí do item 28, que demonstra os componentes financeiros, também não tem nada aqui tão relevante, que mereça destaque. Passando para o item 29, que discorre sobre o fator X, o fator X tem o PD, que está sendo aí definido em 1,89, o componente T, que está no limite máximo da trajetória, 2%, que leva então o fator X, o somatório do PD mais o T, a 3,89. Naturalmente, como nos demais, o componente Q será calculado em cada processo de reajuste tarifário. Com relação ao limite dos indicadores, aí tem, exemplo dos outros processos, o gráfico que mostra o que tem sido apurado, aqui diferente daqueles outros dois, o limite do DEC, exceto lá em 2009, que ele ultrapassou bastante, antes de 2006 também, mas nos demais anos ele tem se comportado dentro do limite, 2012 está ali batendo no limite. Então, também aqui não nota uma trajetória de redução significativa, como a trajetória aponta nessa direção, tem certamente um desafio da empresa melhorar o DEC. Com relação ao FEC, um pouco mais tranquilo, tem aí sim um comportamento de redução, e a trajetória aponta nessa direção, e o apurado tem ficado dentro do limite também, sem problema. Passa ao dispositivo. Exposto com base no documento constante dos processos aí mencionados, voto pela abertura da audiência pública, no período de 31 de maio a 10 de julho de 2013, com sessão presencial a ser realizada no dia 4 de julho de 2013, na cidade de João Pessoa, Paraíba, com vista a obter subsídio e informações adicionais para o aprimoramento da proposta referente à terceira revisão tarifária periódica da Energiza Paraíba, a vigorar a partir de 28 de agosto de 2013, bem como para o estabelecimento dos limites indicadores de continuidade DEC e FEC, dos conjuntos da referida concessionária para o período de 2014 a 2017. Em discussão... Senhoras e senhores diretores, respeito da qualidade, está o gráfico aí abaixo do item 34, a empresa de fato ali está no linear, atendendo os limites regulatórios. Cabe só mencionar que no ranking da ANEL, que divulgamos na internet, para aquelas empresas com mercado maior que 1 terawatt hora ano, a Energiza Paraíba é a 14ª distribuidora desse ranking. E que também, pelo fato de transgredir os limites de DEC e os indicadores de DEC e FEC praticamente em um ou outro conjunto, essa empresa, a gente observa que ela está em um caminho de melhoria também. Em 2010, ela ressarcia os consumidores de sua área de concessão, que lá na Paraíba temos duas concessionárias, tem também a Energiza Borborema na área de Campina Grande e outros sete municípios. Mas em 2010, a Energiza Paraíba ressarcia os consumidores de sua área de concessão em R$ 5.237.000. Em 2011, esse valor foi menor, certamente pela melhoria da qualidade do serviço. Foi de R$ 4.787.000. Em 2012, também, esse valor caiu pela metade. Então, se a gente observa uma trajetória que investa de outros concessionários. Em 2012, o ressarcimento que a Energiza Paraíba promoveu foi de R$ 2.739.000. Isso é fruto até das conversas que estamos tendo aqui com a diretoria da empresa, que vem mostrando o intenso trabalho e investimento que está sendo feito na área de concessão. E isso se denota aqui na qualidade do serviço prestado. Ok. Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Eu proclamo que a diretoria decidiu pela abertura de audiência pública no período de 31 de maio a 10 de julho de 2013, com sessão presencial a ser realizada no dia 4 de julho de 2013, na cidade de João Pessoa, Paraíba, com vista a obter subsídio para aperfeiçoar a proposta para a hora colocada em audiência pública. Próximo item.